Esse bloco é o bloco do fui, é o bloco do fui, olha gente é muito bom ter a companhia de vocês viu, não é isso meninas, vocês são umas queridas, muito amadas, aqui ó o coração, olha só, nada de ativismo viu, equilíbrio, o Senhor nos chamou para viver o espírito de equilíbrio, poder e moderação, aliás, poder, amor e moderação, Deus te abençoe e te guarde, uma semana de final de semana de bênção, paz. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.